No Brasil, a grande maioria dos automóveis transporta apenas uma pessoa. Se a média passasse para duas pessoas por automóvel, haveria uma economia de 1 bilhão e 600 milhões de litros de gasolina, que custam 8 bilhões de cruzeiros. Você já imaginou se isso acontecesse? Transporte Solidário. O petróleo que você economiza movimenta o Brasil. Sensado no Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL